Copa do Brasil tá lá, galera! São os quatro confrontos, a Flérico e Vascão. Vai dar Vascão, né? Vascão, a gente aqui ontem... A gente e o Brasil escolheu o Vasco da vida. Eu achei muito bom, cara, porque eu sigo lá o Carter desse dia foi louco, né? E aí ele postou um vascaíno, né? Falando do Atlético Paranaense. E assim, o cara falou que é uma aula de clubismo. Aí tipo, é o vascaíno falando... Pô, cara, Atlético Paranaense. Eu não posso ter medo de Atlético Paranaense, pô. Meu time pode estar uma merda, a gente pode ser eliminado, mas, irmão, Atlético Paranaense tava assim... E realmente, cara, né? Realmente. Pode até ser eliminado, mas, né? Cara, você pode pegar o Vasco hoje e zoar, e diz quatro, série B, o caralho. Mas, desculpa, o Atlético ainda não se... Não, mas esse é o ponto... Hoje é o único momento da história que se discute, Atlético Paranaense e Vasco. Exato, é. Porque é o pior momento do Vasco da história. Em todo o resto da história, nunca se discutiu isso, irmão. Mas a gente discute... A dona do Newcastle tá aí, hein? Pra pegar o Vascão, tu viu? É, o... O árabe louco. O Pedrinho já falou que não tem nada no negócio da Arábia. Era fake news. Fake news aí, ó. É. Exatamente. Mas daqui a pouco, passa de um mês, bom, vendido. Não, eu... Pois não. Eu vi o Vasco Comics, que faz uns desenhos do Vasco no Twitter, ele fez o caminho que ele acredita... Botou aqui, Vasco campeão da Copa do Brasil. Colocou o caminho de quem que ele acredita que o Vasco irá enfrentar. Tá. Né? Porque o Vasco... Aí já é clubismo. Sim. Aí já é demais. E tá ótimo. E aí, ele já disse... Passou do Atlético Paraná, esse o Vasco já tá de brincadeira. Porque ele começou, ó. Enfrentou o Mariela e passou pela Água Santa. Ah. Beleza. Escalou a Fortaleza. Que era pra ter que ir pela Água Santa. Beleza. Matou o Dragão. Quem é o Dragão? Ah, o Goianês. Goianês. Aí, seguindo aqui. Ah. É os bosses. Exatamente. Não, ele fez até o desenhinho de Super Mario. Ah, não. Resistiu ao furacão. Tá. Desafiou o Divino, ou seja, ele acha que passa o São Paulo. Já tá errado. E venceu o Maligno na final. O Maligno, o Caminhão. Então vai do céu ao inverno. Entendi. O Vasco campeão na Copa do Brasil do Norte. Entendi. Bom, mas assim, provavelmente é o Atlético que passa, né, gente? Mas vamos lá. Eu acho que não, viu, Davi? Eu acho que vai passar o Gal. Tá meio ruim, né? O Atlético tá meio ruim, né? Eu acho que vai passar o Vasco, honestamente. O Atlético tá batendo medo nem em casa, né? O Atlético Paralense realmente parece que decidiu pular em 2024. Olha, se o Vascão tivesse pagado o Dom Pitono, eu diria que ia passar o Vasco. E o Ranieri? Como não pagou. E o Cuiabá que deve o Coringão? Você sabe disso ou o jornalista tinha desinformado? Sim, mas e o Ranieri? Ah, mas disso aí eu sei. Mas tá devendo pra quem? De quem? O Cuiabá, o presidente do Cuiabá tá falando um monte de verdade. Aham, claro. Verdade. Mas também tá devendo nós. Tá devendo nós do Walter. Tá devendo nós de dívida antiga. Ou seja... Faz elas por elas. Falando do mal lavado. Vai pro inferno você aí do Cuiabá. E você falando do Mascão. Claro, mas eu não devo a ninguém. Quem deve é o Corinthians. É verdade. É verdade. Ó, Galo e São Paulo. Esse jogo é doido, hein? Esse jogo vai ser bom. Vai ter react. É, e o Galo decide em casa, né? Então a vantagem... Ontem a gente tava no ponto de talvez a vantagem desse confronto seja que quem fosse decidir em casa antes do sorteio. É, mas depende. Se for na Arena MRV não ajuda, né? Não sei o que é. Até lá... Mas até lá dá pra trocar o programado? Ontem já melhorou um pouco. É dia 12 ou 13 de setembro. Ontem já melhorou um pouco. Então tem bastante tempo. Mas assim, o negócio é aprender a jogar no pastinho. Que aí vira arma. É. Sim. Entendeu? Sim. Mas aí, Galo... Olha, esse confronto é complexo, hein? Eu acho que é o mais... É o mais improvável. É muito difícil. Muito difícil. Eu acho muito que... Eu juro que eu acho que é 50-50. Eu acho que tá por aí também, cara. Pra te falar... Qual jogo? Desculpa. Galo e São Paulo. 50-50? Eu acho que o São Paulo joga mais bola que o Atlético, mas eu acho que o Atlético tem jogadores que podem desequilibrar o jogo a qualquer momento. Que é o Paulinho e o Hulk, pô. É, o Hulk pode achar um gol de falta. O Hulk já vai ter voltado, hein? Provavelmente. Por que você nunca cita o Alegria nas pernas quando você fala desses caras que desequilibram? Você acha que ele não desequilibra? Porque o time... Não, porque o time não joga pra ele ainda hoje. Ele joga pro Hulk. Mas ele não tem Hulk. Ontem, por exemplo, ele entrou no segundo tempo e ele foi bem. E ajudou o time. Mas ele tá jogando centralizado. Ele não tá jogando aberto. Inclusive é uma parada que ele pediu. Galão com o Tricas? Pô, galão pra caralho. Eu tô com galão também. Eu sempre falo bem do galão. Eu sou muito chato, Cross. Tem que ser eliminado. O que? Eu sou pra ser chato. É isso, é o David Jones. Claro. E, ó, digo mais, hein? Sempre elogio muito o galão aqui. Falo que é um baita clube. Sempre elogio a sala de troféus. Falo que, porra... A sala é bonita, só falta troféu lá dentro. Não, tem troféu. Como não tem? Você viu? É o troféu agora. De onde vieram. É impressionante o desdém dessa instituição Floresport Clube com... Para com São Paulo? A instituição São Paulo Futebol Clube. Eu não acho. Eu vou trazer aqui... Ele começou esse discurso segunda-feira. Não, não, não. Pra falar que é o integrante da mesa que defende São Paulo. Mas isso é o que é o Brasil. Eu sou a pessoa. Eu sou a pessoa. Eu sou a pessoa. Eu sou a pessoa. Você é brasileiro. Você é brasileiro. Olha que mal. Mas aí você entende aqui que tem um aliado nessa vez. Aliado! Isso sou eu. Deixa ele construir. Terminou a narrativa? Não. Meu caro São Paulino, deixa eu te falar uma coisa. Uma das maiores relíquias, um dos maiores nomes São Paulinos se chama Rogério Sem. Exato. Um mito. Sabe quem o apelida de Rojeg, burro e tudo mais? Ninguém está aqui nesse estúdio. Ninguém está aqui nesse estúdio falando esse tipo de coisa. Mas ele tem 12 jogos, 12 derrotas. Não tem um empatezinho contra o Flamengo, pô. Então, mas vai ter um empate agora. Dois empates. Caraca, é verdade. A estatística é boa. Agora a alegria voltando. Porque se tem uma hora pra quebrar o tabu, é agora. Mas aí... Não, então... Mas o Caio está em uma história. Aqui, ó. Nessa mesma mesa. Sabe quem veio aqui e falou comigo e com o Kroos? Ele mesmo. O ídolo de vocês aí. O Lucas. Verdade. O Lucas. Aqui, antes de fechar com o São Paulo, que ele falou que gostaria de voltar. Falou um monte de São Paulo aqui. Então, assim, tudo calúnia. Está certo? Sim. Flamengo e Bahia. Até falou mais baixo. Aí eu acho... Esse jogo aí... Foi ruim para os dois o sorteio. Não, foi. Mas o que acontece? Para o entretenimento e para o futebol, foi ótimo. Esse, o momento que a gente está agora, é o pior momento físico do Flamengo no ano. Graças a Deus. Então... Só que tem que pegar rápido. O foda é que era para o outro jogo, já sei na outra semana. Não, pois é. Não, isso espera é foda. Não, isso aí que dá a salva no Flamengo. Mas tomara que... Você... Eita porra. Eita porra. O Mourinho está destruindo o cenário. Calma aí, velho. Acabando aí com o cenário. Está tudo certo. É drama, hein? É drama. Aí, segurou, segurou. Então, assim, eu acho que esse jogo aí, Flamengo e Bahia, vai ser muito equilibrado. E vai tudo... E foda que a ida é em Salvador, cara. Você tem que torcer para os caras ser tudo convocado. Tem isso também. Eles voltarem semana que vem ser convocado. Mas eu estou convocado também. Estou fudido, pô. Não, pô. Mas eu acho que ainda não vai ser convocado, porque está machucado. O fulano não vai ser convocado, porque está machucado. É torcer para os caras voltar para matar a mata. Primeiro jogo. Eles vão estar meia bomba. Vão jogar, vão ser convocados. É isso aí. Realmente as coisas... Porque o Flamengo vai jogar... Vai ter, vai ter. Vai ter, vai ter. O Flamengo vai jogar amanhã... Quem que é? Com o time esparrelado. É Flamengo. Está ótimo. Está bom já. Ele não está bom? É. Eu estava pensando que tinha alguém do Flamengo. Não. Não tem. Eu acho que não. que o Flamengo vai sair lesão em relação a lesão amanhã também, tá? Então assim, pelo menos mais um aí já vai ficar... Mas aí já viu o Misha, né? O Misha já pode jogar, pô. Não sei se vai poder. Eu acho que já pode jogar. O Brasil vai poder, eu não sei. Eu acho que não deu tempo de escrever ainda. É, eu não sei. Eu acho que não deu tempo. Eu acho que vai dar tempo. Eu acho que dá tempo. É porque é o Flamengo. É o Mengas, vai dar. O Tite, claro. Ah, Tite. Vai durar até o fim do ano, caso ele caia das competições? Jean Lucas, Caio. É mesmo? Tomou a taca do Botafogo. É meio noite? Se foi eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, permanece até o fim? Então, as formações internas lá do Flamengo. As apurações do Flamengo. Primeiro que é a apurada e o que você acha. E a opinião, é. Tá, mas a apuração. A apuração é a seguinte, que o Tite é ano de eleição e ninguém tá maluco de fazer isso com ele, não. Porque se manda o Tite embora, vai sobrar pra diretoria e eles vão se embaranar. Então o Tite é uma segurança. É um escudo. É um escudo. É um escudo deles. Faz sentido. E eles entendem também que há muitos erros de planejamento. E realmente tem. O Tite... Muito do que o Tite fala na entrevista, você tá falando pra diretoria. Não tá falando pra torcida. Tite não teve... Não tem time, pô. Todo mundo machucou. Mas esse erro de planejamento de não ter time, não é culpa do Tite? Claro que não, pô. É culpa da diretoria? Você acha que ele não perde jogador? Claro que ele não perde jogador. Não, mas o pede de jogador e ele tá errado no planejamento do treinamento é uma coisa justa. Não, não, não. Tô falando em relação a não ter peça. Gente, mas o Tite ganhou um Delacruz, né? Sim. É, então. Porra. Não ter peça, gente. Não ter peça. Não ter peça. Não ter peça nesse momento. Por exemplo, lateral direita. Tipo, vai um contrato, mas não contratou o caralho no lateral direito. Não, beleza. Mas manteve um de 20 milhões. Um de 20 milhões, cara. É, pois é. O futuro do Brasil. É, e aí todo mundo se machuca e tal. Agora o... E agora tá o diretor do Flamengo correndo que nem maluco pra contratar jogador, tem 10 dias pra contratar galera, sabe qual é? Eu mesmo. E aí vamos ver o que eles vão fazer. E o Michel parece que veio de graça, né? Veio porque vai ter decisão e ele vai ganhar um e meio no Flamengo. Entendi. E, mas você acha que tinha que ficar mesmo se ele cair? Eu acho que tinha que ficar. Não, acho que tem que terminar a temporada, senão é bagunça demais. Sabe? É, mas aí corta pra amanhã. O Bolívar sai, eu quero ver sexta-feira. Vamos ver. Amanhã vai ser uma loucura. E aí o Mourinho já tá com o cara de que quer mandar embora. Olha lá. Tem um português, não. É um português, não? Não tem um português. Luiz Castro, Luiz Castro. Tem um Paulo Souza. Não, peraí. Aí, Corinthians e Juventude. Mas Bahia, quem que é o favorito? Cara, eu acho que... É o Flamengo. Não, o favorito é o Flamengo. Não, o favorito é o Flamengo, mas eu acho que vai ser muito bom. Só que eu acho que o momento é do Bahia. Vai ser o meu ouro mais pobre daqui pra frente, galerinha. Então aguarde. Pois é.